E teve homicídio também em Catolé do Rocha, no sertão paraibano. José Saldanha Ernesto estava em uma moto quando foi atingido pelos disparos, pelos tiros. O José é esse aqui na tela. Ele estava em uma estrada na zona rural e o corpo dele foi encontrado às margens dessa pista por moradores, que passavam por lá e acabaram vendo ali o José caído. E um pouco mais à frente ali a moto, é o Anderson? É a moto no meio do mato, meio camuflada. Será que ele veio, caiu, a moto se embrenhou no meio do mato ou os bandidos esconderam? É isso que a polícia quer saber também. A polícia ainda não sabe quem teria cometido esse crime e tampouco o motivo pelo qual tiraram a vida do José Saldanha, que foi aí, ó, executado nessa estrada de terra na zona rural lá de Catolé do Rocha. Esse crime ainda está sendo investigado, viu? Esse crime está sendo investigado. Agora a polícia espera ouvir amigos, parentes para entender um pouco da rotina, um pouco da vida do José Saldanha e chegar até a conclusão de mais esse homicídio, de mais esse crime violento aqui no nosso estado. Aqui não dá trégua, né? Aqui não dá um minuto de sossego. Todo dia eu falo, todo dia a gente traz aqui, ó, pessoas que foram mortas. Ou na região metropolitana, ou no sertão, no cariri, no brejo, como eu falei agora há pouquinho. Não dá sossego. Não dá sossego, infelizmente. A polícia, eu falo, a polícia faz o trabalho de investigação, que é a civil, e a militar faz o preventivo, mas está complicado o negócio. Olha só onde aconteceu o crime. No meio do nada, numa estrada de terra, numa região ali, ó, mais isolada, mato dos dois lados, e o rapaz foi assassinado ali. Para mim, a moto dele foi meio que escondida, viu? Olha lá, não parece que ela foi meio que camuflada no meio da mata, no meio do mato ali? A polícia está investigando, está investigando isso. A polícia está investigando, 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 está investigando.